Fala galera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Brawl Stars Estamos aqui pra abrir muitas caixas, coletar as moedinhas diárias, dar algumas dicas pra vocês e muita coisa interessante Mas o vídeo de hoje é que no caminho dos troféus eu já tenho uma caixa Brawl pra abrir Temos também três grandes... MEU DEUS! MEU DEUS do céu! Primeira caixa do dia! A gente já pega o Mortis, meus amigos! Então vai ter dica com o Mortis hoje aqui no canal, hoje vai ter dica do Mortis Já começamos muito bem, abrimos apenas uma caixinha básica Então o vídeo de hoje é dicas de Mortis, né? Dicas de Mortis com uma caixa gratuita que eu abri aqui no caminho de troféu Meu amigo, meu colega! Primeira caixa do dia! Então vamos às dicas de como utilizar o seu Mortis Mano! Feliz demais, clã! Cara, um Broller mítico, velho! Com uma caixa gratuita! Mano, eu tenho muita sorte, não é possível Vamos lá com o Mortis level 1 Vamos fazer o Pique Gema então aqui, ó Mano! Feliz demais, clã! Feliz demais, meus amigos, meus colegas! Vamos lá! Dicas de Mortis Mano! Meu Deus do céu! O Mortis pode ser um carregador de gema Então eu vou fazer as duas situações com ele, tá galera? Vou fazer o carregador de gema E eu sempre gosto de guardar um dash do Mortis Eu não gosto de gastar todos Só vou pegar as gemas aqui, ó Eu não vou precisar atacar ninguém, tá pessoal? Meu foco aqui é pegar as gemas E ser o carregador de gemas do time Porque quem ganha esse jogo não é quem mata mais É quem pega mais gemas Então meu foco aqui, ó Vai ser só... Vocês podem ver que eu não ataquei ninguém Então eu tô fazendo a função Carregador de gemas Que é o Gem Carry E sempre tente guardar Uma habilidade do Mortis Pra você fugir quando necessário E aí, ó Já temos oito Meu primo vai pegar ali Vamos pegar mais um Falta só uma, rapaziada Falta só uma Eu não posso é morrer E dez Agora é só a gente voltar e fugir Então assim Essa função Tô jogando totalmente com aleatórios, tá rapaziada? Eu fiz a função Do Gem Carrier Que é o carregador de gemas Que facilmente a gente ganhou O Mortis é o Brawler Que tem a maior agilidade do jogo Então sim, ele é muito rápido Vocês podem ver Ah, Doug, você não pegou nem o crack da partida Eu não ataquei ninguém Eu não usei um ataque Eu não usei um ataque pra matar ninguém Ah não, só aquela Jessie lá Que eu fui lá e Dei um hit que ela tava com duas gemas E agora eu vou fazer a função Agressiva do Mortis Quase a mesma coisa Só que eu não vou pegar gemas Então, dessa vez eu vou Pra parte de trás do time inimigo Eu vou ficar agressivando Não adianta agressivar um Bull Uma Shelly que vai dar ruim Mas, por exemplo Vamos tentar chegar aqui O Manita O Manita dá pra agressivar um Bull O Bull é que não vai dar Mas, ó O Bull realmente não dá Tá vendo, galera? Ainda mais eu tô com um De power up no Mortis Ele tá bem fraquinho Mas a Jessie Eu consigo agressivar bem Vamos colar aqui Vamos tentar colar aqui Tem o Bull Daqui a pouco eu recarrego Se eu pegar essa Jessie E sim O Mortis Você pode usar muito Auto Fire, tá? Tem a torreta ali Eu tenho que sair Vamos pegar as geminhas agora Beleza Eu não deveria pegar as gemas Porque eu tô jogando Um pouco mais agressivo, né? E eu posso morrer Muito rápido Mas eu acabei pegando Duas gemas ali Só pra ficar mais Na tranquilidade, ó Já morreu mais dois ali Agora eu tenho uma torreta Vou deixar meu Dynamite Carregando as gemas Mano Eu tenho que dar algum jeito De matar aquela torreta E eu não sei se eu vou chegar lá Eita Eita Boa Anitta Boa Anitta Boa Anitta Mano A gente tá jogando com o Randon Vamos colar lá E Eu não preciso pegar essas gemas Vou pegar uma só Mas vou fugir aqui E ele Tá vendo aí, ó Ele dá pra usar muito Auto Fire, galera O Mortis Você cola no inimigo E só clica o botão de Auto Fire E ele vai E Já foi mais um ali E deu certo O Mortis Também serve Pra O modo Bounty Que é o modo Caça as Estrelas Você consegue Agressivar Correr muito Atrás dos inimigos Então a gente vai tentar ele agora No modo Caça as Estrelas Algumas dicas pra vocês Mano Mano Eu tô feliz demais O perfeito Pro Mortis É o Brawl Ball Que é o Futebrawl Que não está aberto nesse momento Sorteia essa conta Quando tiver full Que é isso, biruta Tamo junto Mikael, salve Seja bem-vindo A galera tá assistindo A gravação desse vídeo Ao vivo, clã Ó Tem a pena ali Aí Acabou que não deu Faltou um ataque Prendi um pouquinho Na parede Tem que tomar muito cuidado Com isso, pessoal O Mortis Quando você bate Na parede Obviamente Ele não vai dar o dash Nossa, mano Faltou um toque ali Faltou um toque Vamos colar lá logo Tá vindo o urso É Realmente Realmente Tô agressivando muito E o Poco é meio tanque Meu Deus Vou sair daqui Porque essa Penny Vai tomar hit E vai complicar Mas a gente ainda tá ganhando Mesmo assim Tem um moteirinho ali Penny gastou tudo Boa Já foi mais um ali Tá safe Tomar cuidado Com esse meu ricochete Alguém vai aparecer aqui O Poco Que eu não tô conseguindo Matar, pessoal Já foi a Penny De novo E agora Eu dou uma recuadinha Vê se eu consigo Tomar essa torreta Boa Torretinha já foi Essa torretinha É muito chata É muito chata Eita O Poco curou Anitta Brother O Poco curou Anitta Senão ela morria Vou dar uma relaxada Aqui Olha lá Olha lá Já foi mais um aqui Tá 20 a 17 Tá 20 a 17 Vai dar bom Mano O Poco tá ali Eu vou guardar Essa ultimate Cuidado aí Não deu Mano Não deu pra matar o urso Eu já tentei acabar logo com ele Opa Olha o Poco ali Tá 20 a 24 Mano Vou matar esse Poco Gente Vou matar esse Poco Gente Já deu ruim Já deu ruim Já deu ruim Depois a gente joga uns amistosos com os inscritos Mano Se tivesse o Futebrau aqui É o modo perfeito Tá Pro Mortis Pessoal O Futebrau que você carrega a bola Não tá aberto Vamos fazer uma com o Bot Só pra vocês verem uma ideia Do que que eu tô falando Vamos criar aqui É No Futebrau Só pra vocês verem Porque ele é muito roubado Nesse mapa Vamos ver E aí você consegue ver aqui Também na interrogação Por exemplo Tem uns que tem riozinho O próprio mapa Calma aí que eu tô tentando achar O que tem um riozinho Esse Mano Mano Esse é o que há pro Mortis Só que eu vou estar jogando com o Bot Tá Clã Então Eu não sei se meus Bot vão ser muito esperto Mas normalmente Você já corre Já pega a bola Já vai pra lá Já passa a bola E aí acabei morrendo Quase que eu cheguei Mas tá bom A ideia é Você vai correr com a bola Vai chegar e vai chutar A bola passa por dentro do lago Tá Então por exemplo Se eu vier aqui A bola tá ali ainda Eu consigo Chutar Deixa eu sair Esse é o primo Dali Boa Aí eu vou passar Pega a caveirinha E tá de boa Agora vamos lá Tem que fazer mais um gol de Mortis Vamos lá de novo Nossa Essa Essa não deu não Essa não deu não Normalmente Quando você tá com Com jogadores Que não são aleatórios Ou bots Você espera Antes de dar esse dash Pro meio Tá E não vai totalmente Agressivo Assim Aí ó Você joga aqui Vai lá Pode correr Que é gol Então assim O Mortis É o Brawler Que tem Essa maior mobilidade E pro Pro Futebrawl Ele funciona muito bem Ah funciona só nesse mapa Não galera Qualquer Futebrawl Vamos abrir qualquer um aqui Tiro de meta Por exemplo Então Só mostrando A vocês O Brawler é perfeito Opa E dei sorte Que eu caí Contra um Barley E um Dinamite Ó Ai Quase que eu passei Mano Aí eu fui ousadia Alegria demais A Shelly ainda me pegou Mano Eu queria passar ali direto E já fazer o gol Quase que deu Quase que deu Vamos lá de novo Vamos lá de novo Ó Dá pra gente pegar aqui ó A bolinha tá aqui Tá livre Aí ó Ai Até a tabela Não deu Não deu Eita Jess A tabela da Jess Foi pior que a minha Vamos lá Vamos fazer a tabelinha aqui Eita Olha essa Shelly Como vai Mano Olha a minha Jess Jogando a bola pra trás Que isso Jess Mano A gente tá jogando Com o Bot Vamos lá Vamos pegar aqui ó Vamos fazer Vamos fazer de tabela Vamos fazer de tabela Vamos fazer de tabela Aê 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 Agora deu bom Agora deu bom Vamos lá Agora vamos deixar os caras Atacar tudo ali Boa Vou pegar aqui A bola é nossa Vamos jogar a bola ali Desce Vamos lá Bola pra frente Desce Desce Bola Desce E aí ó Ai Pegou Bandido Mano Eu tinha dado Eu usei até ultimate ali Mano Pra fazer uma tabelaça Ah O Bot 5 fez o gol Eu usei até ultimate Pra fazer uma tabelaça ali Então é por isso Acabei de liberar o Mortis Mano Eu vou ter que jogar muito Com esse Broller Cara Vai ter muita coisa legal Aqui no canal Deixa eu ver Eu ainda tenho que pegar Eu acho que 20 gemas É 30 gemas aqui Vamos fazer um modo combate Pra fechar A gente fez footbrow Fez castrela Fez pique gema É No Heist No do Koff Ele não funciona Tá galera Isso aí Já aviso a vocês Sai fora dessa Porque No Heist Ele não vai dar muito certo Aqui também O grande problema Do Mortis É pra quebrar a caixa Ele demora muito tempo Então A ideia é que você pegue Pelo menos duas caixas juntas Que é o que eu vou fazer aqui Só pra adiantar o seu lado Como ele passa por dentro Que você quebrar duas caixas Ou quebrar uma Vai dar no mesmo Mano Que Dynamite safado Agora vai morrer Agora morreu Boa Agora eu vou esperar Esse Ricochete Atacar ali E aí Eu travo ele Vai Naaaa Ah mano O Auto Fire não deu bom O clã E aí Zé Lucas Salve Mano Tá todo mundo liberando o Mortis hoje Todo mundo ganhando Mano Vamos lá Mais uma Mais uma Mais uma Pra fechar o vídeo Mais uma No combate Mano Eu só tô feliz Que eu liberei o Mortis Galera Ele tá nível 1 Então ainda A gente tem que farmar ele bastante Mas vamos lá Agora vamos safe Só pra ganhar Pra ficar bonito o vídeo Pra ficar bonito E eu já falei com vocês mil vezes Galera Eu não vou cortar Postar só as partidas Que eu ganhei E tal Eu vou mostrar tudo pra vocês Então fiquem ligados aí Mano O Colt Não é uma boa Pra eu comprar briga com ele Logo de cara Então Vai vir um Bull ali Eles vão se matar Boa Sabia que esses caras Iam se matar E aí a sobra foi minha Óbvio Ó o Frank como vai Mano Eu sei que tem um Colt Por aqui Como dá pra escapar Bastante de Mortis Eu vou correr um pouquinho Desse Frank Tá meio apertado Pra mim Mas eu precisava De mais caixas Né clã Tô passando fome Nas caixas Tentar chegar ali Tem um Barley Opa Tem um Ricochete ali Ricochete Tá na Disney Tem um Barley O Barley Dá pra eu colar nele Será que vai rolar Treta aqui Mano Não vai dar pra comprar A briga com esse É o primo de 7 Power ups Né clã Vamos calmar aqui O Barley Vai morrer Mano Não vai dar É um de 7 1 de 8 11 power ups Nem a pau Nem a pau Se eu tivesse chegado Antes ali Dava pra comprar A briga Mas agora Não dá Nem a pau Agora eu tenho Que ficar calminho Aqui Esperar ele Colar naquele Colt O Colt vai descer Vai Colt Vai Colt Mano É eu contra o Colt Porque o primo A gente não mata É eu contra o Colt Aí ó Boa Boa O primo Não tem como matar Não tem como Não tem como Mas pegamos o segundo lugar Pegamos o segundo lugar O primo não tinha como matar Mano Esse foi o vídeo Do Mortis Mano Com uma caixa grátis Eu liberei um super brawler Então mano Já vale seu like Esse vídeo Já vale Desce o dedo no like Que ficou muito da hora Então agradeço a todos Continuem treinando E fui